Se inscreva no canal Valdelício Garcia Ignore, por favor, que eu vou te explicar O que eu passei por lá Quem esclamou Por que o cachorro está se me estranhando Por que você também está se me encarando Tô parecendo um mendigo, eu vou te explicar O que eu passei por lá Já vou te explicar Por lá eu fui escravo da maldita da bebida Bebi o tempo todo pra tentar te esquecer Por lá eu conheci mulheres que eram tão bonitas Mas nunca tive a coragem de trair você Por lá eu vi o quanto a gente sofre necessita Por lá eu vi que a solidão no coração complica E faz do homem o menino se arrepender E é por isso que você Vê se tente me entender Juro nunca mais eu vou deixar você É por isso que eu voltei Vê se tente me entender Juro nunca mais eu vou deixar você Gravação DJ Pony Gravação DJ Pony Por que você também está se me encarando Tô parecendo um mendigo Tô parecendo um mendigo, não vá me reparar Já vou te explicar O que eu passei por lá Por lá eu fui escravo da maldita da bebida Eu vi o tempo todo pra tentar te esquecer Por lá eu conheci mulheres que eram tão bonitas Mas nunca tive a coragem de trair você Por lá eu vi o quanto a gente sofre necessita De amor, colocar e de paz para poder viver Por lá eu vi que a solidão no coração complica E faz do homem o menino se arrepender É por isso que você Vê se tente me entender Juro nunca mais eu vou deixar você É por isso que você Vê se tente me entender Juro nunca mais eu vou deixar você Alô, empresário Juzi, senhor Alô, empresário Juzi, senhor Outra noite se passou Mais um dia amanheceu E eu aqui sozinho Querendo um beijo seu Levanto e rondo a casa Na esperança de te ver Mas tudo é saudade Lembranças de você Por que saiu assim da minha vida Deixando no meu peito essa ferida E machucar Dói não Dói não Dói não Difere o coração Amor eu não consigo te esquecer Me bateu a vontade de te ver Me liga, volta logo, vem me ver Estou enlouquecendo sem prazer Tô doente sem você Amor essa saudade é fogo no meu coração É prazo, vai queimando Feito lava de vulcão Se você não voltar à minha vida Vai ter fim, a culpa é sua Por me deixar tão sozinho É prazo, vai queimando Outra noite se passou Mais um dia amanheceu E eu aqui sozinho Querendo um beijo seu Levanto e rondo a casa Na esperança de te ver Mas tudo é saudade Lembranças de você Por que saiu assim Na minha vida Deixando no meu peito Essa ferida Que machucar Dói não E fere o coração Amor eu não consigo te esquecer Me bateu a vontade de te ver Me liga, volta logo, vem me ver Estou enlouquecendo sem prazer Estou doente sem você Amor essa saudade é fogo no meu coração É prazo, vai queimando Feito lava de vulcão Se você não voltar A minha vida Vai ter fim, a culpa é sua Por me deixar tão sozinho Amor eu não consigo te esquecer Amor eu não consigo te esquecer Me liga, volta logo, vem me ver Me liga, volta logo, vem me ver O meu coração está ferido Dividido com a solidão Na esperança de que vou te ver Que vai me amar e me querer Não passar de uma ilusão Alô, Márcio, segura! Em tom vazio, tão profundo Que brota no meu coração Como a noite acende as estrelas Porque tinha toda a certeza Tô medo e da própria escuridão Não consigo te entender Não aceito te perder Vou tentando superar Mas é difícil esconder Que ainda amo você Não vou pedir pra voltar Só porque amo você Se não quer mais me amar Tudo bem, deixa pra lá O tempo faz eu esquecer Não consigo te perder Não aceito te entender Não aceito te perder Não aceito te perder Só porque amo você Só porque amo você Tempo e não aceito te perder Não aceito te perder E para ficar auler Nome Methado Não aceito te perder Fregas e segredo de nós dois Palavras bonitas, carinho e amor Não dá pra suportar mais essa vida Esse amor bandido só me faz sofrer Te dei o meu amor e você não deu valor Agora tá ligando pedindo pra voltar Quer me ver? Eu sempre te avisei, mas você não me escutou Nós vamos ligando mais pro nosso amor Que acabou Não tem outro jeito, machucou meu peito E hoje sofri tanto por amor Dói demais, meu filho por dentro Só restou a cicatriz do nosso amor Não tem outro jeito, machucou meu peito E hoje tô sofrendo por amor Foi demais, meu filho por dentro Só restou a cicatriz do nosso amor Que acabou Só restou a cicatriz do nosso amor Que acabou Só restou a cicatriz do nosso amor Brigas e segredo de nós dois Palavras bonitas, carinho e amor Não dá pra suportar mais essa vida Esse amor bandido Só me faz sofrer Te dei o meu amor e você não deu valor Agora tá ligando pedindo pra voltar Quer me ver Eu sempre te avisei, mas você não me escutou Agora tá ligando pedindo pra voltar O nosso amor Que acabou Não tem outro jeito, machucou meu peito E hoje tô sofrendo por amor Dói demais, meu filho por dentro Só restou a cicatriz do nosso amor Não tem outro jeito, machucou meu peito E hoje tô sofrendo por amor Dói demais, meu filho por dentro Só restou a cicatriz do nosso amor Que acabou Só restou a cicatriz do nosso amor E acabou Só restou a cicatriz do nosso amor Chega de tantas mentiras Diga de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho Louco pra te ver Não vi a hora de chegar e te abraçar Não perco essa mania de te amar E o que eu sinto Quando estou perto de você, amor Eu não minto Pode acreditar Tenha certeza que eu te amo Eu não me engano É bem maior que você Amei se querer E me faz esquecer de mim Só lembra você Eu não consigo mais Pade pela razão Foi no cauteado O bom entrega em suas mãos É mais forte que eu Não dá pra segurar Como uma imã que atrai Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter dois corações Pra te amar um som não dá São tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e outro pra te amar também Louco pra te ver Não vi a hora de chegar e te abraçar Não perco essa mania de te amar E o que eu sinto Quando estou perto de você, amor Eu não minto Pode acreditar Tenha certeza que eu te amo Eu não me engano É bem maior que oceano Esse querer E me faz esquecer de mim Só lembra você Eu não consigo mais Pade pela razão Foi no cauteado Estou entregue Em suas mãos É mais forte que eu Não dá pra segurar Como uma imã que atrai Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter dois corações Pra te amar um som não dá São tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e outro pra te amar também Vá, se bom, gravação do direitão Música 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 Sem querer você saiu A saudade já fez calo no meu peito Já tentei Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Música 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 Que sofrimento é esse, que vida bagunçada Sem ter você comigo, alegria é fachada Que sofrimento é esse, mas que amor bandido Sem ter você por pé, não faço nada certo Sou mais um perdido Música A saudade já fez calo no meu dedo Já tem jeito de esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Meto a cara na bebida e dormo só Que sofrimento é esse, que vida bagunçada Sem ter você comigo, alegria é fachada Que sofrimento é esse, mas que amor bandido Sem ter você por pé, não faço nada certo Sou mais um perdido Empresários e... Música 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 A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh, meu Deus, faz que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que eu não posso saber Que outro dorme do seu lado Segura a dunga Gravação de Deitone Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Não consigo controlar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Tô ficando meio louco Tô ficando meio louco Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Se eu já tatuei seu nome Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer o meu passado É que eu não posso saber Que outro dorme do seu lado Não consegui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.